Com um cenário novo, elenco repaginado e uma dinâmica com novidades, o Masked Singer, comandado por Maninha e Vete Sangalo, entrará em cena com o Masked Sino, posicionado ao lado dos jurados e que pode ser acionado a qualquer momento, para a anulação de uma revelação. Mas o Masked Sino só será tocado uma vez durante a temporada, salvando um personagem que teria sua identidade revelada no programa. The Masked Singer Brasil está na quarta temporada e além de Thaís Araújo e Sabrina Sato, José Loreto e Paulo Vieira entram no time de jurados. Kenia Sade, que ficou conhecida por transmissões de festivais de música, é tido como uma ótima aposta para interagir com o público que ficará acomodado numa arena 360 graus. A partir de hoje, tem The Masked Singer na Globo.